Fala aí galera vasqueira, quem tá falando com vocês é o JTV, porque é mais um vídeo aqui no canal, então antes de mais nada Vai deixando seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo no canal Se inscreve lá galera no canal do meu mano Flamilca, valeu Amilcar Ribeiro Também no canal da igreja, vou deixar aqui embaixo o link Hoje vai ter culto, valeu As 8 horas, então passa a like daquela moral naquele pique, é Vasco, página na minha esquerda Se inscreve no meu segundo canal moleque da VV, vou deixar o link E segue lá as páginas parceiras do canal, passa lá na 10 Vasco da Gama, Mídia Vasco Vasco, Colômbia, entre outras páginas E hoje aqui galera vamos falar de vários assuntos Vem uma notícia importante pra vocês, eu não posso confirmar se é verdade ou não E antes de mais nada eu vou deixar aí ó, dois salves Salve aí pro meu mano, Gugu Gamer TV, tamo junto mano, tu é brabo E salve aí galera, salve aí galera, né, pra torcida do Santa Cruz, a Toic, tamo junto É nóis, Toic é nóis, Coral, é nóis, aqui é Vasco E abraço aí pra família de Santa Cruz aí de Pernambuco E vamos aí pro vídeo que é mais importante Mas só falando aqui galera de uma informação que veio ontem às 8, né, 8, às 10h34 Que é o seguinte, Vasco tenta colocar salários em dia com a ajuda de investidores dando direitos econômicos como garantia Isso mesmo galera, não é só não, é uma informação que é bem complicada, né E eu poder falar assim, eu poder confirmar pra vocês se vai acontecer ou não Que é o seguinte, agora tenta o atrasa através da captação de recursos com investidores Dando direitos econômicos como garantia A situação não é nem, né, não é nem pouco confortável, né E por isso o clube se viu forçado, né, a dar uma chance aí, né, ao Ramon Menezes E tem como destaque o German Canning Então aí o Vasco aí galera, parece que vai fazer isso aí mesmo Parece que vai tentar zerar, né, através de captação de recursos com investidores O que é que significa? Significa que o Vasco vai trazer assim De alguns investidores, se pode ajudar ou não o Vasco Aí vai lá, se os caras poder ajudar o Vascão O Vasco vai dar lá, né, direitos econômicos como garantia, né, pros investidores É, mano, não é aquilo tudo, mas é o que tem Agora que falar sobre essa informação que saiu ontem É uma notícia que eu não posso confirmar Mas, segundo um amigo meu, que tem fontes dentro de São Januário Pode ser verdade, cara, eu vou deixar com vocês Já tô cansado desse caso Que essa novela esteja, assim, tenha um fim bom, mano Tenha um fim legal pro Vasco Em nome de Jesus Se vem, não vem, não sei, vamos aí Que é o seguinte, galera Mano, aí, na moral, vamos dar A galera vai pensar, tá de fake news, cara mentindo Não, é, vou deixar até a página do meu mano aqui embaixo Que é o mercado, é, vale, vale Vale, eu vou deixar aqui embaixo aqui A fonte dele, o mercado vale bem Valeu, segue lá, irmão Que é o seguinte, olha a informação O Vasco tem um acordo verbal firmado com o meu atacante argentino Nicolas Oroz, de 26 anos Do Racing, de Avelanida A equipe carioca aguarda o término da pandemia Para oficializar a chegada do jogador por empréstimo de um ano Isso mesmo, segundo o mercado, né, vale em volta Segundo ele, o Vasco Não, segundo o mercado, vale e vem Segundo o mercado, vale e vem O Vasco parece que acertou a contratação do Nicolas Oroz Por uma temporada, parece que o Vasco passou por cima do Awash Né, da Arábia Saudita E ele vai ser oficializado como um novo jogador Só quando acabar a pandemia Que eu nem sei quando que vai acabar E, na minha opinião, eu acho que isso daí tudo vai acabar Lá pra setembro ou dezembro Tá maluco, João? Sério, cara Porque já estão mandando papo aí Que nos próximos meses, ó, vai ser pegado E vai ter muita gente morrendo Que Deus quer misericórdia, mano Porque tá complicado pra caralho Que eu pergunto pra vocês Vocês acham que essa informação é verdade, sim ou não? Coloca aqui embaixo Por quê? O Diário Carioca tinha soltado essa informação Igualzinha, né, há seis dias atrás Então, isso pode complicar bastante a nossa vida Mas, vamos ver aí Se o cara falou que pode acabar dando certo Segundo ele, foi uma fonte lá de São Januário Vamos ver, vamos esperar E tamo junto, irmão Mas a página dele vale a pena sim Porque o moleque vem postando lá Na informação de legais da Europa E tamo junto, mano E vamos ver, cara Vamos esperar aí Se vale a pena ou não Eu não vou ficar dando dica Eu não vou ficar falando Pra vocês irem ficar fechados com o Vasco Eu não vou ficar criando expectativa Porque vai lá, o cara chega no Vasco Quer dizer, vai lá, chega O cara não vem A culpa vai ser de quem? Minha Então, sou esperto, ó Tenho cabeça Agora aqui, eu queria informação pra vocês Galera, vamos falar aqui de Jefferson O quê? É, mano, o Jefferson Sério Lembra do lateral Jefferson Então, eu queria ser aqui pra vocês O nome dele como opção Torceda do Vasco Que é ele Tuou pelo Estoril Tuou pelo Braga Pelo Palmeiras Estava no Sporting de Portugal Escalibre no mercado Então, vamos falar aqui dele Falar aqui dele Porque o empresário dele falou Sobre o Vasco Minha fonte de São Januário Correu atrás Correu atrás do Jefferson Escalibre na mira do Vasco Conversou com Javier Dessa Guerra Javier Guerra Agente do Atleta Enfim, esclareceu Segundo ele, houve contato de pessoas Que diziam ser do clube Porém, nada oficial Ele falou o seguinte Olha o que o Guerra falou Perguntavam se estava disponível E querer vir Mas enquanto o próprio Mazuco e Campelo Não me ligarem Não é oficial para mim Eles têm meu contato Podem me ligar Quando quiserem E ouviremos Com honra Uma proposta Que o Vasco Falou aí O Guerra também Sobre o maior possível Rota ao Brasil O empresário do lateral Considera Que hoje O projeto oferecido Fala mais alto Há muitos clubes interessados Mas ninguém Com uma oferta clara Ele voltaria por amor Em um projeto sério Então o Vasco Não vira a medir Para ganhar salário agraçado Onde é valorizado Como jogador E atleta Então Esquece O agente O agente De Jefferson Revelou Também Que no Brasil Negociava com o Santos Porém a coisa Andou para trás No último Momento E que hoje O Botafogo Seria o maior Interessado É um clube Que mais Que mais Que apostar Agora Viremos em junho Disse negando Qualquer oferecimento Ao vinedo Verdade Verdade O Botafogo Está com tudo Eu não sei Com que dinheiro Os caras Estão contratando Tentou Michael Tentou Martin Cassius Tentou Churrer Daqui a pouco Vai tentar Hart Pô Daqui a pouco Vai pegar O Afelai Mano O Botafogo Que quer fazer Uma máquina Verdade E vai tentar E o Jefferson Isso é verdade Fazer o que Agora que falar Sobre uma informação Que meu irmão Eu já sei disso Já sei Que os caras Vai ser vendido Mas a informação Foi soltada Agora E vamos aí Europa Júlia neles Mas na verdade Europa Já escava Júlia neles A imprensa Europeia Não para De descacar O interesse De alguns Clubs Na joia De São Januário Os gols Mais visados São Angre E Thales Mário Isso mesmo Galera Clubs Como Barcelona Juventus Dallacassaray Parma Sério Não Atalanta Entre outros Clubes Que tem dinheiro E está interessado Nesses dois jogadores O Angre e o Thales Cara Eu acho Eu acho assim Que se eles for vendido Eu acho que eles vão ser vendidos Pelo preço bom Tem grande chance aí Do Thales For vendido por 50 milhões E o Angre também Por 50 milhões Grande chance Irmão Grande chance mesmo Dos dois jogadores For vendido por 50 milhões Ao todo 100 milhões Então aí o Vasco Iria faturar muito bem Pô Se vender os dois por 50 milhões Vai ficar ótimo Tranquilo Sabe por quê? Porque vamos dar um exemplo aqui Se o Thales e o Angre É vendido em junho Ou então em julho Se Deus quiser Em nome de Jesus Deus Dar essa oportunidade Para o moleque Cara O Juninho O Juninho vai pegar Tipularidade E o Paiva Vai pegar Tipularidade Então assim Vai ficar mais fácil Para os caras Ter oportunidade No Vasco Mas o que você está querendo dizer? O que eu quero dizer assim Que com o Thales e o Andrei O time vai evoluir Vai Mas não vai dar oportunidade Para o Vinicius E nem para o Juninho E nem para outros jogadores Isso vai acabar queimando Isso vai acabar queimando A trajetória do moleque Então assim Eu prefiro o Vasco Vender os dois agora E dar oportunidade Para o moleque Do que deixar os caras No Vasco Continuar com o salário agresado E não dar oportunidade Para o moleque Eu quero ver Eu quero ver muito O Juninho Como titular do Vasco Eu quero ver muito Ele jogando assim Como titular Porque o moleque é brabo Tamo junto O Juninho Que é brabo O Caminho O Paiva também Line Que peca Geral mano Assim a base do Vasco É braba Né Vocês também Não podem ficar criticando Moleque Mas nós Cara Nessas horas Nós temos assim Que É Como se fala Ficar do lado dos caras Mano Porque nós não podemos Ficar criticando Pô Qualquer crítica Vai fortalecer os caras Então assim Para de criticar Mano Para de criticar Porque se não Com todo respeito aos jogadores Os caras Podem acabar virando aí Um Caio Monteiro O moleque tinha um futuro enorme Acabou aí O que aconteceu com o Caio Monteiro? Pô O que aconteceu com ele? O Caio Monteiro Não consegue mais se descacar Pode virar um Guilherme Costa Nada contra o Guilherme Mas ele não conseguiu ter um descarco Um Romarinho da vida Fala aí Então assim Cara Vamos cremente Antes de querer criticar Porque são jovens São jogadores que estão crescendo Estão amadurecendo Então assim Não podemos ficar queimando os caras Valeu No momento certo Aí sim vamos criticar Mas estamos queimando o moleque No momento errado Na hora que eles estão assim Pô Crescendo no Vasco Como pessoa E como profissional Então assim Vamos parar com isso E quero deixar bem claro aqui Que hoje vai ter live Valeu lá no meu Instagram João Vitor Vasco João Vitor Oficial CRVG Passa lá Valeu live Às nove e meia da noite Vamos falar sobre vários assuntos Valeu Mano o Juan Vai falar pra vocês lá Sobre cordela Levenciano Projeto Jogadores Empresários Tudo O Juan vai falar Então galera Vai lá Dá essa moral Valeu Se você não me segue Segue lá Que vai ficar confirmado Assim Nove e meia Live Valeu Do canal Lá no Instagram Tamo junto Isso aqui é Vasco Pra cima deles Vasco Lá no Instagram